Olha só rapaz, deixa eu ver se ele tá bonitão ali ó, tá todo bonitão, todo bonitão, olha você já tá aqui na minha tela, olha a camisa, abre assim pra gente ver aí, criador de curioso soberano, esse é o cara, aí mandei fazer Olha, deixa eu dizer formalmente pra você o quanto que pra mim é um prazer, é um privilégio recebê-lo aqui no meu canal, quero dizer que você seja bem-vindo aqui ao nosso humilde canal e espero que você seja muito bem tratado aqui e será, tá bom? Então, quero te dar boa noite e te agradecer desde já pela sua disposição de ter vindo aqui, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, boa noite pra você, pode falar, fica à vontade Boa noite Zé, que tá participando do seu canal, é Pássaro Eletrônico, falou? E a galera toda aí que tá, vamos escutar hoje aí, bate papo Pois é, rapaz, tem aqui uma galera, já tá dando aqui boa noite pra você e pra todos aqui, mas antes de tudo, eu quero colocar uma pergunta pra você aqui, já pra gente começar a conversar Zé, deixa eu começar na época dos carburadores, na época antiga, eu vou começar falando das épocas antigas dos carburadores, quando eu comecei um vitrolinho ainda, tudo Deixa eu te perguntar isso aí, deixa eu te perguntar exatamente isso, eu quero te perguntar, como foi o teu começo, como foi que tudo iniciou na vida desse grande criador? Fala pra nós aí Então, eu comecei com aquelas vitrolinhas, né? Vitrola Philips, vitrolinha Philips, aquelas vermelhinhas, que o Antônio Caio de Tupan me fez pra mim, me equipou ela tudo certinho Aí, é com arame ainda, era com aspirar o arame lá, e partia, voltava, e comecei desse jeito criando, com uma feminha só, e não tinha macho também, mas aí eu fui pegando uma feminha do Antônio Caio, não deu certo, e foi desse jeito aí Aí, aí eu passei por um toca-fita Hotstar, já, cassetinho, alto reverso do Paraguai, e um time já também, antigo, uns time daqueles de botãozinho, sabe Zé? Aqueles time, onde parava, cortava, não é igual, esses novos agora, né? Onde parava, já cortava, parava no Té, parava no Té, onde parava no Té, no Té até, parava no Té Cortava no canto do meio Aí, quando voltava, voltava no mesmo lugar, então, os passarinhos tinham que ser muito bons pra fazer a entrada de canto naquela época, né? Naquela época lá, era tudo mais difícil pra começar Ô, Choite, antes de tudo, rapaz, eu quero apresentar você pra todos os que estão aqui nos vendo nesse momento Eu quero falar que você é o Roberto Choite Kondo, aí de Herculândia, dono do criatório, o criatório soberano, um criatório profissional, um criatório comercial de curió Você é um dos caras que já criou a maior raça de curiós que já foi soltado pelo Brasil afora aí Aí a gente pode falar aqui, ó, de soberano, a gente pode falar aqui de príncipe negro, olho d'água, camponela, né? A gente pode falar de imperial, melodia, trianon, danúbio Olha, é uma infinidade aqui, ó, soberano e também tem o pilão, é o bigodinho, foi um pássaro que foi seu também O iporã, faraó, rapaz, o que que é isso, rapaz? Eu queria que você falasse pra essa galera aí, como foi que você começou Você tá falando aí do encarte, você tá falando aí dos aparelhos que você começou a tocar pros teus filhotes Mas eu quero é saber como foi que você começou o garipo com esses pássaros Ou com alguns desses pássaros aqui que eu falei E eu não falei nem das fêmeas que você já teve, que foram muitas, né? Muitas fêmeas boas Fala pra mim como foi que você garimpou esses pássaros aí Ó, o primeiro que eu comprei mesmo, que eu adquiri, foi o soberano, né? O primeiro de tudo, soberano Depois eu peguei o Melodia, que já tinha passado um soberano Eu tinha comprado outro soberano da turma também E da turma de Tupã ali E levei pros caras de Prudente Num rolinho que eu fiz lá E lá saiu o Melodia Aí eu fui e busquei o Melodia Eu achava que dava certo no cruzamento pra mim Aí eu fui lá e adquiri o Melodia, 17 Aí é onde que deu os resultados também, né? Eu já fui lá pra pegar o Melodia Depois eu fui e peguei a irmã dele Que é a Joaninha A Joaninha, peguei a Joaninha É, e o Melodia O Melodia era um passarinho Que o Ronda tinha comprado na época Aí voltou pra trás Porque ele tinha um probleminha na entrada, né? Mas só que o resto era bom de canto Passava bem canto, tudo, uma voz boa Aí eu fui lá e falei Não, eu tenho que comprar esse passarinho aqui pra mim Aí acabei comprando ele também lá Agora o Pilão não, o Pilão era do... Era do César, lá de... César Não, acho que é César É Júnior, Júnior de Cascavel Mas tava na mão do César Aí chegou aqui em Tupã O estílio de Pilão Aí o estílio tinha vendido lá pro rapaz O Vinado Carlos, por missão Aí eu falei, eu vou ter que buscar esse passarinho Calda voz e repetição que ele tinha, né? Era um passarinho que tinha uns cobreminha na entrada também E dava uns cobremas Mas o resto era claro Passava bem canto, tudo Aí eu fui adquirindo uns passarinhos E fui atrás de fêmeas também, Zé Aí já fui atrás de mais fêmeas também Porque eu tinha que pegar a fêmea, né? Porque eu tava já com uns passarinhos ali, ó Deixa eu ver as fêmeas que eu tinha na época já Ó, eu tinha pegado a joia do Darcy A Pratinha A Soberaninha Soberaninha A Bico Branco Que é a raça do Bico Branco do Darcy É... A Maninha, que já é a raça minha mesmo Por lá e depois, né? A Tilim, que era do Juvenso Aí já saiu a 011 Que era do Darcy Que eu peguei dele Anel de Ouro, do Ferret Babalu Caiçara Lá de Santa Catarina Que tinha um intermediário Pra mim pegar umas fêmeas lá Era o senhor Osni Ele pegava e trazia de lá pra mim Então ele trouxe umas par de Caiçara pra mim E umas fêmeas boas também Ele trouxe o Viola O Osni Você não falou Enchoito, o Osni Você tá falando do Osni O que tem escola de canto? Eu não sei se ele tem escola de canto Eu sei que é o Osni Um gauchão Ele vinha com as caminhonetonas Da casa antiga Aqui Então ele fazia o intermediário lá pra mim E trazia essas fêmeas pra cá Aí até comprei o Violinha dele Um passarinho muito bom Filho do Viola Ganhador de De torneio pra lá É, tinha uns probleminhas também Mas cantava bem, repetia muito Deu um bom resultado também Tirei bastante fêmea pra me segurar dele É que eu segurava as fêmeas, né? Ia segurando bastante fêmea Aí criei com a Madrona A Madrona 103 Onde deu bastante passarinho Que veio lá de Piracicaba A turma ali Peguei a Cajair Que é lá também, lá de baixo Que tinha sangue Dominique A Mirage, que é a da raça do Pinho Que é a raça da Riquinha A Pombinha Também Que é do Mazale Tieta Tieta A Joaninha A Joaninha que é a irmã do Melodia Também Forrozinha Essa fêmea deu muita Muita qualidade A Seta Essa fêmea também deu Fiote bom Que é da raça dos caras de Parabasú Paulista Safira Raça do D'Arche Pico Branco Estrela e Viola Essa estrela é a 002 Essa estrela é a 002 Ou é a estrela 11 Não É aquela lá Estrela 11 Já que eu falei pra você Estrela 11 Aí eu já tirei bastante fêmea dela Então essa estrela Já era a fêmea da estrela 11 Passado o Viola O Viola que veio de Santa Catarina O Violinha que era do Ochoite Você tá falando de Santa Catarina Rapaz Eu me lembrei de um grande amigo seu Um grande fã seu Ele gravou uma mensagem pra você Você quer escutar? Fala aí Vou colocar aqui pra você ouvir Escuta aí Deixa eu ver esse toque aqui Pra você escutar Pera aí Deixa eu botar aqui Bem alto aqui O áudio aqui Ó Ó Escuta Vou colocar Olha aí Olha aí o que ele mandou falar pra você Rapaz Olha o que ele mandou falar pra você Aqui ó O Renato Gente boa demais Tem umas lives aqui Hoje tá casera É rapaz Ôchoite Deixa eu falar uma coisa pra você Rapaz Pra mim É um prazer muito grande Como eu te falei Estar com você aqui no canal E tudo que você tá mostrando aí São raças De curioso Que A maioria já morreu A maioria já não existe mais Correto Agora você também vai me falar Dos quais você tem hoje Porque se não dá uma impressão Rapaz Dá uma impressão Que curió É pássaro de velho É pássaro de pessoas velhas E não é isso E não é isso Rapaz Eu quero que Fique claro isso E você vai me ajudar Com esse ponto Eu quero que o curió Passa a ser Curió Passa a ser De pessoa jovem De garoto De 17 De 18 anos Tem que botar O pássaro Curió Em evidência Rapaz Como tal coleira Como tal trincaferro Botar o curió Também Concorda comigo Sim senhor E o que é que você tem feito Com a raça de hoje Para colocar os curiosos Em evidência Eu tenho um pouco Da raça da Cristal Que eu fui buscar Fui buscar em Assis Deram resultado também Tem um passarinho muito bom Que está lá em Cascavel Está lá com o senhor De Cascavel Sou Sou Irineu Acho que é Irineu o nome dele Esqueci agora Perdi a menor Mas um passarinho bom Canta suave Gostoso É Tem a raça As descendências Das Estrelas ainda Está dando Fiote bom Eu passei uma fêmea Com o Vitor Já deu Fiote bom Com o Vitor De mais ver Deixei uma Com o Ivan Em Assis também É Tem umas Tem umas cruz aí Tem bastante ainda Tem a raça da Popózinha Olha só E esses aí São do cor Eu falei pra você Porque eu falei pra você Que eu estou montando Um plantão mais pequeno Porque eu estou saindo Do comercial Já está quase zerado Está quase zerado Está faltando um negócio Pequeno lá Pra me sair Então Vou criar um pouquinho Só pra brincar E brincar no torneio Se eu fizer alguma passarinha Bom Acho que eu vou fazer ainda Pra levar no torneio Se Deus quiser Vou levar no torneio Um passarinho ainda Pra apresentar Mas tem que ser bom Porque se levar Um negócio meio ruim É ruim Então vou apresentar Logo um bom Obrigado Vamos ver o que vai virar Oxote Só pra passar a informação Correta Fala pra mim hoje Como é que está A tua situação Com o teu criatório Hoje você tem Um criatório comercial Você está Pra se tornar comercial Como é que está A tua situação Nesse sentido Pra passar Pro público Que é a informação Correta Não O meu Eu estou virando Amador Eu estou saindo Do comercial Já está quase zerado Pra entrar no amador Vou ficar no amador Só que vou Criar no nome Da minha mulher Agora E eu já mandei E eu já mandei o Maurício Lá de marido Pra me Previdenciar Previdenciar O amador Pra mim Que está em ativo ainda Porque o meu não estava fechado Estava em ativo Então Estou saindo Estou saindo do comercial Porque É muita burocracia Hoje Lá Vixe É demais É demais E eu tenho que ficar Toda hora pagando A turma Pra fazer uma nota Pra fazer tudo Pra mim É tudo difícil E o tempo também O tempo agora E o tempo também Será despnu O tempo O tempo E o tempo Vai 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 Obrigado.